Hoje eu vou atualizar o Homem de Ferro para Hulkbuster gigante aqui no GTA V Então, nós já estamos chegando aqui na casa do Homem de Ferro E antes de eu chegar, já vai deixando o seu joinha e vamos ver se ele está em casa Ei, Homem de Ferro, tá em casa meu brother? E eu fiquei sabendo que o Homem de Ferro costuma estar aqui por dentro da sua super mansão em Malibu Se ela não tivesse completamente bugada Infelizmente eu não consegui encontrar nada na mansão do Homem de Ferro Ela está toda bugada e peraí, eu não estou ouvindo nada demais Apesar de que ele tem uma super garagem no laboratório dele, onde ele cria as armaduras E tem vários super carros de um milhão de dólares aqui E aqui também tem tipo uma central de operações do Homem de Ferro, o que é muito legal Mas peraí, vocês estão ouvindo isso? Peraí, deixa eu ver se esse barulho está vindo da televisão Acho que não, né rapaziada? Deve ser lá fora Peraí, eu acho que esse barulho pode ser o Homem de Ferro, vamos lá ver Estou no topo da casa do Homem de Ferro, mas eu não estou conseguindo enxergar ele por aqui Era para ele estar em algum lugar nessa parada Eu ainda estou ouvindo aquele barulho que eu falei para vocês e nada do Homem de Ferro Mais alto da cidade, porque esse Homem de Ferro é muito fraco, eu não quero ficar com o Homem de Ferro um pouco desse Eu quero um super Homem de Ferro gigante, então a gente vai ter que evoluir ele E para a gente evoluir ele, a gente vai ter que apertar um botão lá em cima do Montilet, que é o lugar mais alto dessa cidade Então, Homem de Ferro, vem comigo! Vamos ver ele, olha ele voando, moleque Cuidado para não ser atropelado, Homem de Ferro Eita, Primo, ele está quase sendo atropelado Peraí, oxi, está voando, Padre Del, vamos embora, Homem de Ferro Eu não vou conseguir subir no Montilet com esse carro aqui Então, eu acho interessante a gente chegar na base militar e procurar algum veículo mais adequado para essa missão Porque esse veículo aqui não é off-road Uhul, estamos dentro da base militar Ah, eita, o que aconteceu que eu passei através daquela rampa? Droga, eu perdi o meu carro E o problema de estar sem carro dentro da base militar é que, caso você não saiba, os policiais estão loucos atrás da gente Então, eu vou ter que pegar esse jato e tentar meter a fuga Só que esse jato não é tão legal para a gente ir até o Montilet Para subir no Montilet, eu vou precisar de um helicóptero Então, vamos usar esse jato como uma super arma Míssel não guiado! Uhul! Nossa, olha o tanque! Mano do céu, que loucura é essa! Não, 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 não! Calma, 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 velho! Ah! Nossa, que bagunça é essa, mano? Eu vou ter que arrumar alguma forma de derrotar esses policiais sem ser pego E caso você não saiba, isso aqui é muito difícil Então, eu acho melhor a gente correr para cá direto e fazer a boa Porque senão não vai ter jeito Tá, e aqui dentro tem uns aviões muito gigantes e também tem uns tanques de guerra Mas eu acho que esse helicóptero seria o ideal para a gente subir até o topo do Montilet Então, bora pegar ele e subir até lá Uhul! Tamo voando, molecote! Fala sério, meu querido! Tamo voando e vamos chegar no topo do nosso Montilet para evoluir o Homem de Ferro Pera aí, o helicóptero não quer parar! Freia, freia, freia! Ai, melhor eu pular! Uaaaaa! A gente vai ter que parar em cima do topo do Montilet, que é logo aqui embaixo, moleque! Então, vamos caprichar na aterrissagem! Eeee-zee! Eu acho que esse salto merece o seu joinha, então já vai deixando o seu like no vídeo E pera aí, deixa eu parar aqui Calma, mena! Uhul! Perfect! Nossa, cheguei aqui em cima do topo do Montilet E parece que virou tudo neve por aqui Eu não entendi muito bem o que aconteceu Mas parece que se o Homem de Ferro entrar dentro dessa casa de torre Aqui, fica aqui paradinho Eu apertar o botão, a gente vai conseguir fazer a evolução dele Beleza, Homem de Ferro Lixo? Tá preparado? Então vamos lá, apertar o botão aqui Em 3, 2, 1 Eeeeee... Uoooooooh! Mano, ele se transformou no Homem de Ferro Fogo! Olha que da hora, moleque! Caraca, muito massa! Vem comigo então, meu faixa preta Mas pera aí, essa aqui é a armadura antiga Ah, é claro, ele teve que tirar, né? Então vem aqui, porque agora nós vamos ter que fazer a terceira evolução do Homem de Ferro Mas a gente vai ter que arrumar uma forma de descer esse monte de chile E eu acho que a melhor forma de a gente fazer isso é com aquelas motos de motocross ali em cima Vamos lá, Homem de Fogo! Vambora que eu quero ver essas habilidades como um carona! Uoooooooh! Uoooooooh! Cara, eu acho que esse vídeo já merece muito o teu joinha aí embaixo E agora a gente tem que ir tentar evoluir ele Pro terceiro Homem de Ferro! Nossa Senhora, parece que ele ficou pra trás Ah, 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 peraí Tá tudo bem aí, Homem de Fogo Ele já tá comigo aqui de novo Porque ele tem essa armadura blindada E a gente tá no topo do Maze Bank pra fazer a próxima evolução nele Pelo que eu fiquei sabendo, essa armadura dele é de nanotecnologia Então dá pra gente reimaginar ela Pra ele se transformar em um Homem de Ferro muito mais legal Então deixa eu fazer algumas modificações aqui E vamos transformar ele na próxima evolução em 3, 2, 1 E deixa o like! Uoooooooh! Peraí, onde é que ele foi? Será que ele tá pilotando aquele helicóptero? Eu acho que não Homem de Ferro, cadê você? Parece que ele tá ali na ponta Vamos tentar derrubar Aaaaaah! Homem de Ferro! Uoooooooh! Tá, pelo menos eu tô invencível E agora eu vou derrubar esse safado Caiu, seu otário! Uoooooooh! Vamos encontrar com ele aqui no chão Porque agora a gente vai ter que ir lá pra praia Pra deixar ele mais musculoso Até porque aqui temos a melhor academia do GTA V E esse Homem de Ferro, apesar de ser bem maneiro E branco com azul Ele é bem fraquinho E peraí, o que ele tá fazendo? Ele tá dando a volta em tudo só pra vir pela porta Que tipo de herói ele é? Era só pular essa grade Mas aí Homem de Ferro Agora é só você fazer alguns treinos de bíceps Pra você ficar super marombado Meu faixa preta Tchau! 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 Uou! E parece que o Homem de Ferro conseguiu Ele se transformou no Super Homem de Ferro Hulkbuster gigante Olha isso, mano! A gente simplesmente consegue sair destruindo tudo Bum, na cidade, moleque Caraca, e o prédio pra mim Ó, ó, o louco, moleque Que doideira é essa? Deixa eu pegar um caminhão como se fosse nada aqui, ó E tacar a loja Bum, meu Que doideira é essa? Nossa, olha isso, olha isso Mano do céu Caraca Mano, tá acontecendo alguma coisa Ele tá ficando com raiva Bum Que loucura é essa, mano Então esse aqui foi o upgrade Do Homem de Ferro até a Hulkbuster No GTA V, valeu e até o próximo E eu recomendo que tu clique nesse vídeo Ali, mano, aonde o Homem-Aranha foi morto por alguém E a gente tem que descobrir quem foi